Música Por que você fica batendo boca? Batendo boca com as pessoas, com gente da família, com amigos, com colegas de trabalho. Com ele. A troca do que? Para que adianta a gente bater boca? É claro, às vezes a gente puxar a toalha, virar a mesa, dar um esparrame, às vezes faz efeito. Mas, para isso fazer efeito, você tem que estar muito em você. Coisa que eu sei que não está acontecendo. Por que? Porque se o homem, por exemplo, te acusa de alguma coisa, qualquer coisa que seja, te acusa. E normalmente isso vem encarregado de quê? De grosseria, de falta de respeito, de absurdos. O que você faz? O que você faz com você, a princípio? Você entra no modo justificativa. Então, você começa a se humilhar, a pedir, pelo amor de Deus, você vira praticamente um tapete para o homem pisar. O que ele vai fazer? Você vai pisar mais ainda. Vai trepudiar mais ainda em cima da sua santa cabeça. Essa cabeça trabalhada nas luzes que você tem. Então, você não pode se colocar nessa posição. Isso é desvalor, sabia? Você escutar certas coisas e você ficar ali para o outro continuar falando é uma forma de desvalor. Então, se o homem te insulta de alguma forma, fala alguma coisa para você, que é considerado para você um absurdo, insinua alguma coisa, te acusa de alguma coisa, você não tem que ficar ali para escutar. Ah, Fernanda, mas se eu for embora vai ser pior. Não vai. Sabe por quê? Porque na hora que ele te insulta, na hora que ele te fala um absurdo e começar naquela de querer bater boca, você só olha bem para ele e fala assim, você está me ofendendo. Você está passando de todos os limites. Eu não vou ficar escutando aqui esse tipo de coisa. Eu sei o que eu sou. Eu não vou permitir que você, nem ninguém, me tratem dessa forma. Quando você se acalmar, a gente volta a conversar. Dá aquela virada triunfal, minha amiga, e vai andando no saltinho bonitinha. Não tenha medo de fazer isso. Ah, mas eu tenho medo de perder, Fernanda. Mas é agindo assim, do jeito que você faz? Batendo boca, pedindo pelo amor de Deus, se humilhando, mandando 500 mil mensagens, ligando nesse desespero patético. É assim que você vai perder essa pessoa. Você tanto diz que ama. Ama nada, né? Isso aí não é amor. Antes da gente amar alguém, você precisa amar você mesma. Essa é a máxima. Eu sei que parece clichê o que eu estou falando aqui, mas é verdade. Se você não ama nem você, se você não tem para você, você vai ter para o outro. Você tem qualquer outra coisa por ele. Cisma de cabeça. Mulher é especialista em cismar com Cristo. A gente cisma com aquele homem. Não é amor, é cisma. Cisma. Você fala que ama, não é amor. Não é amor. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você sente esse desespero por ele, se passar um outro ali mais ou menos que se enquadre no teu modelito, você esquece o ex e você transfere toda essa carga de desespero para o outro novo. Você vai largar de um, vai pegar o outro, vai fazer a mesma coisa. Isso é amor? Não vou nem falar nada aqui. As coisas que eu escuto aqui. Então, por favor, não faça isso com você. De ficar batendo boca, mas escutar uma pessoa... Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu tive um namorado uma vez, um imbecil, retardado, fraco, feio, tinha a língua presa. Um desqualificado qualquer. E ele fazia isso comigo. Ele era tão inseguro que o tempo todo ele me acusava de coisas que eu não fazia. Tudo bem que no começo do namoro eu meti um chifre nele. Vou confessar aqui. Mas eu botei um chifre nele porque ele era chifrável. É fraco, né? Aí apareceu uma coisinha melhorzinha, eu fui lá e meti o chifre com o outro. E aí ele descobriu. E aí ele passou o resto do namoro inteiro me acusando, jogando na minha cara aquilo, gente. E eu, a tonta na época, era tão nova, tão inexperiente, que eu caí naquilo durante muito tempo. Então eu ficava naquela ânsia de querer mostrar para ele que não. Que eu estava agindo bem, que eu estava fazendo tudo certo. Parece que quanto mais eu fazia, quanto mais eu dava, quanto mais eu me esforçava, pior era. Então qual conclusão titia chegou hoje? Titia chegou à conclusão que não adianta, sabe? A pessoa quando entra nessa, entra numa de querer ficar te acusando com aquela síndrome de corno, principalmente, porque tem homem que tem síndrome de chifre. Ele acha o tempo todo que você está traindo ele com a torcida do Corinthians inteira. Então esse tipo de homem não adianta. Parece que quanto mais você faz, você alimenta isso nele e pior fica. Então meu conselho é, não alimente. Começou, o menor sinal, olha séria e fala, você está me ofendendo. Você está passando todos os limites. Eu não vou ficar aqui escutando o que você está dizendo. Eu não preciso escutar isso de você. Vira e sai e deixa a pessoa falando sozinha. Ah, ele pode sumir alguns dias, querer dar uma de que eu sou má, xoxô, mas isso dura até a página 2. Até a hora que ele perceber que você não vai ceder e que você realmente, realmente, você está firmona. Firmona, firmona. Quanto homem, eu escuto aqui, que chega, no salto alto, se sentindo o dono do pedaço. Bastou a mulher ser um pouquinho firme, um pouquinho, tá gente? Eu não estou falando de muito não. É um pouquinho firme que ele chega até a chorar. Até a chorar. É patético. Patético. Me desculpe vocês homens, mas é patético o joguinho que vocês fazem, tá? Já, já vai ter uma foto minha, acho que no YouTube, persona não grata, sou eu. Os homens vão querer me matar. Estou nem aí. Um beijo para vocês e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.